Tá gravando, né, Felipe? Isso, e agora o professor Rodney, com muita alegria, né, que a gente comece, então, essa série de lives. Professor Rodney, fique à vontade, muito obrigado pela participação, por todo mundo aqui, professora Ana, professor Chassô. Então, né, boa noite, boas-vindas a todas as pessoas de vários cantos aí, que estão chegando para essa live. É um prazer muito grande estar aqui, é um prazer muito grande fazer essa parceria com o Instituto Federal do Paraná. Então, estamos aqui representando o curso de licenciatura em Química da UNEB e do Paraná. E fomos fazer um convite e acabou, na verdade, eu fiquei surpreso, né, pelo menos eu fiquei surpreso, que ao fazer o convite ao professor Chassô para iniciar com uma live, uma proposta, lá no curso da UNEB, né, uma coisa, eu estava pensando em algo um pouco até menor, a generosidade que é peculiar do Chassô, vem e diz assim, olha, uma não, quatro, quatro lives. E só a UNEB não, você já faz logo parceria com o Instituto Federal do Paraná, e já me colocou em contato com o Felipe, né, e estamos aqui com esse evento, abrindo essa série, né, de quatro lives para falar sobre educação em ciência, né. E a importância desse tema para nós é muito, muito grande, até pelo contexto que a gente está vivendo. A gente está vendo o quanto a ciência está se mostrando necessária, o quanto a ciência está mostrando o seu valor, que alguns, intencionalmente, ou às vezes de forma desavisada, não observou essa importância, né, e corta investimentos, e todo um processo de desgaste, de desvalorização da educação e da ciência. E agora, quem está dando a resposta para a humanidade, para a salvação da humanidade, é a ciência. Então, quanto mais investimento em educação, quanto mais investimento em ciência, mais a gente garante a nossa própria sobrevivência. É isso que a gente está aprendendo e é isso que a gente está trazendo. A gente quer discutir sobre educação e sobre ciência, e para isso a gente convidou uma pessoa que vive educação em ciência, que produz educação em ciência, que provoca a nossa reflexão, que, para mim, certamente para o Felipe, certamente para a professora Ana, é uma referência, né, quando a gente fala em educação em ciência, a gente tem que falar de Chassu, e tem que revisitar a sua obra, né, então, para mim, é uma grande honra, e espero que vocês aproveitem bastante esse evento, e é o primeiro, e vamos dar prosseguimento aí para a gente iniciar essa série de lives. A professora vai apresentar agora o professor Chassu, o nosso convidado. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. O professor Chassu é professor desde o dia 13 de março de 1961. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é sua alma mater, pois por essa universidade é licenciado em química, mestre em educação, doutor em ciências humanas, e é professor titular aposentado do Instituto de Química. Também nesta universidade, enquanto aluno do ensino médio, o professor trabalhou por dois anos no restaurante da Reitoria. O professor Chassu foi professor na PUC do Rio Grande do Sul, na UBRA, da Faculdade Porto Alegrense, na Unisinos, onde coordenou o programa de pós-graduação em educação, na Uni La Salle, na URI de Frederico Westphalen, e no Centro Universitário Metodista. Ele tem pós-doutoramento na Universidade Complutense Madrid, em 2002, e foi professor visitante na Universidade Alborg, na Dinamarca. Atualmente, o professor Chassu é professor e pesquisador orientador de doutorado na REAMEC, que é a Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, e também é professor visitante sênior na Unifespa. Enquanto professor, já esteve para cursos e palestras, ou palestras, em todos os estados do Brasil e em alguns países. Ele é autor de cerca de uma centena de artigos científicos e de mais de uma dezena de livros, dos quais seis ainda se encontram em circulação, e que serão referidos ao final da palestra. Publica por mais de 13 anos, a cada sexta-feira, em um blog dedicado a fazer alfabetização científica. Professor, muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco novamente. Só que antes da sua fala, professor, eu vou passar um pouquinho para o professor Felipe e para ele falar a respeito dos certificados. Obrigada. Então, também boa noite a todos. Estender os agradecimentos dos professores Rodney, da professora Ana, o professor Chassu, a todos que estão aqui nos acompanhando. E quanto à certificação, ela acontecerá ao longo dessa nossa live. Então, é importante que todo mundo fique atento que nós vamos disponibilizar um formulário. E esse formulário, ele tem um tempo para ser preenchido, que nós vamos falar ao longo dessa nossa live. Então, é importante que todo mundo fique atento à questão da certificação. Ela vai ser bem informada. Nós vamos disponibilizar o link aqui no chat. Então, tudo vai ficar bastante claro. Nós fizemos assim já em todas as nossas lives. E é um método que nós encontramos que tem dado bastante certo. Então, agora, passar a palavra ao professor Chassu. E muito obrigado. Em primeiro lugar, uma boa noite a cada uma e a cada um. Nessa noite já avançada aqui em Porto Alegre, provavelmente avançada em outras latitudes que estamos falando. Eu, por primeiro, tenho que agradecer a presença e as falas generosas dos meus três companheiros dessa noite. A Ana, muito obrigado pela apresentação. Ao Rodney, obrigado por lembrar a história dessa live. Felipe, que é um amigo que chegou agora. O Felipe já é amigo produto das lives. Eu, antes das lives, não conhecia o Felipe. O Rodney eu conheço há muitos anos. O primeiro impacto contado que eu tenho do Rodney, eu me lembro que ele me criou um espaço, não sei o que, no Orkut. Então, um dia eu disse, pai, tu está no Orkut? Eu digo, não sei nem o que é isso. Aí eu fui ver o Rodney, tinha criado um lugar para mim nas priscas eras do Orkut. E o Felipe, parece que já nos conhecemos há anos, porque ontem de noite virava quase meia-noite. Nós estávamos discutindo leituras, estávamos discutindo séries, estávamos discutindo filmes, como se fôssemos há muito tempo amigos. Então, a Ana eu conheço da minha ligação com a química, ela é da área de educação química. Então, estou bastante solidário com os meus companheiros aqui. Bom, eu queria ainda só reforçar a minha ligação com a Amazônia através de duas atividades. A Ana referiu a REAMEC, a Rede Amazônica de Ensino de Ciência, de Educação e Ciências e Matemática. Há mais de sete anos, um pool de cerca de 30 universidades e institutos federais se reuniram com o propósito de formar 220 doutores em ensino de ciências até o ano 2020. Eu já colaborei nessa cota, formei uma doutora em Parintins, uma doutora em Manaus, uma doutora em Sinop, no Mato Grosso, um doutor em Barra do Garço e atualmente tem uma doutoranda no Acre. Então, nesse trabalho da Rede Amazônica, eu me encaixo muito. E desde o dia 1º de janeiro do ano passado, de 2019, eu sou professor visitante na Unifesp, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Isso me traz de Porto Alegre a Marabá, a cada mês eu fico uma semana em Marabá. No ano passado, eu fui 11 vezes, esse ano, a última vez que eu fui foi em março, na primeira quinzena. Por que eu não fui mais? Vocês todos sabem, porque estamos tudo ainda em quarentena, que já é uma centena. Então, essas duas são as minhas vinculações, eu vou voltar a trazer a Amazônia para a minha fala. Bom, Felipe, pode passar o seguinte? Aqui vocês têm o card que anunciou o Congresso, o evento das quatro séries, e eu preciso, em cima da olhada dessa card, e de outras três que eu vou mostrar para vocês, fazer uma breve homenagem. Pode passar o seguinte? Essa homenagem é muito especialmente feita à Thaís. A Thaís ajudou na confecção dessa card, que vocês viram, e eu não sei se é o card ou a card, agora eu fiquei em dúvida, mas desse card, então, e também fez os outros três. A Thaís, que é nutricionista formada pela UNEB, recebe a minha homenagem e a minha gratidão, e também a gratidão dos dois parceiros dessa live, que são o Instituto Federal do Paraná e a UNEB. Muito obrigado, Thaís. Pode passar o seguinte? Aqui está, então, a live de hoje, o card da de hoje, feito pela Thaís. Vamos ver o seguinte? Esse aqui é de quinta-feira, hoje é de terça-feira que vem. E o seguinte? Esse aqui é na outra quinta-feira, das disciplinas à indisciplina. E o último, a ciência masculina, será na outra terça. Então, temos aqui a composição dos nossos quatro logo. Mais uma vez, eu agradeço a Thaís ter produzido essas cards. Muito bem. E agora vamos começar. E, por primeiro, vocês talvez estejam vendo com uma certa surpresa uma pauta musical. E vocês devem imaginar, aqueles que não assistiram outras falas minhas, por quê? O que tem que ver essa pauta? Se vocês olharem bem, ela é do século XIII. E, sendo do século XIII, o idioma que está lá não é nem italiano, nem latim, é o úmbrico, que era o idioma falado na Umbria, ou na Umbria, que hoje pertence à Itália. E o autor dessa canção que aí está, nada mais é do que São Francisco de Assis. E ela começa, Laudato si o meu senhor, e laudato si o meu senhor. Louvado seja o meu senhor. E por que eu estou trazendo isso? A resposta está no slide seguinte. No dia 18 de junho, portanto, há cinco anos, sem que muitos de nós nem sequer nos apercebêssemos, houve um terremoto em nossa casa dita comum. Planeta Terra, nossa casa comum, sofre um terremoto, e esse terremoto se chama, pode passar? Laudato si, que são as duas primeiras letras, duas primeiras palavras daquela canção, mas também pode passar o seguinte, são as duas primeiras palavras da carta encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. E aqui eu tenho que fazer uma observação que para mim é relevante, é muito significativa. Eu não estou trazendo a encíclica do Papa, nem de longe, pensando em que eu esteja fazendo um proselitismo infelicioso. Até porque, se não fosse por outra razão, eu sei que eu estou em duas instituições públicas laitas, a Universidade Estadual da Bahia, o Instituto Federal do Paraná, são entidades do governo, são unidades públicas, portanto, não poderia fazer. Mas eu estou fazendo isso por uma outra razão. Quando essa encíclica saiu há cinco anos atrás, eu era professor no Instituto Metodista em Porto Alegre, e mesmo tendo um certo preconceito contra a encíclica papal, eu, quando comecei a ler, vi a grandeza que estava ali. E aí eu já propus, ela foi lançada em junho, eu já propus que na aula inaugural do segundo semestre de 2005, em Zinó, fizéssemos sobre Laudato Si. eu tive a anuência dos meus pares. Depois, na graduação, tínhamos uma disciplina sobre meio ambiente, nós estudamos a encíclica numa instituição metodista, e na pós-graduação, onde eu dividia uma aula, turma com o professor José Clóvis Azevedo, nós também fizemos várias sessões sobre a encíclica. E por que nós fizemos? Eu vou trazer-lhes três documentos, três depoimentos, que vou justificar por que nós estamos fazendo, e vou lhes contar outra coisa. O primeiro é de Edgar Morin. O Morin fez, essa semana, 99 anos, ele nasceu em 1921, ele fez 99 anos. Ele nem é de fé cristã, ele é de fé judaica. E ele diz o seguinte, a Laudato Si é, talvez, o ato número um de um apelo para uma nova civilização. Bom, se um intelectual à altura dele que diz que essa é, talvez, o ato número um para uma nova civilização, eu sou obrigado a conhecer isso. Mas, pode passar o seguinte, o então secretário-geral da ONU, que, no dia que saiu a encíclica, ele já conhecia, eu já tinha recebido antes, e ele diz, no dia 18 de junho, com a encíclica papal, as mudanças climáticas devem ser tidas como uma questão moral. Ora, se o secretário-geral da ONU diz que tem que ser tido como uma questão moral, eu tenho que ficar muito atento no sentido de ver o que é isso que está sendo apresentado. E eu trago um terceiro, depoimento, da Márcia Irota, a Márcia Irota é secretária da Fundação da Mata Atlântica, e ela tem um depoimento sobre a encíclica que diz o seguinte, a encíclica papal vai direto ao ponto, ao criticar com detalhamento e de maneira contundente nosso atual nosso atual modelo insustentável de desenvolvimento. Com um texto claro e de fácil acesso, traz ainda uma contribuição sem precedentes à mobilização de toda a humanidade, não só dos católicos, nas questões ambientais e por um mundo socialmente e ambientalmente equilibrado. Bom, vocês viram eu dizer há pouco de como eu me envolvi logo que ela foi lançada. Passado isso, eu inclusive mudei, não estou mais nessa instituição que eu fiz isso, eu silenciei. Mas no ano passado, a partir do segundo semestre do ano passado, de agosto, eu comecei novamente a falar na encíclica. E por que eu comecei a falar na encíclica? Vocês podem ver no slide seguinte. Eu considero que essa... Eu estou aqui um pouco perdido, só um pouquinho, gente. Eu considero que essa encíclica pode servir de um antídoto às políticas bolsonaristas que negam o cuidado à casa comum. Eu vou recordar particularmente a Amazônia, que vocês viram pelo que eu referi há pouco, eu posso me considerar um pouco uma amazônida, que é um pouco Eu vou contar, por exemplo, o que eu vejo em Marabá. Mais de uma vez de tarde, eu vi dois ou três trens numa mesma tarde, cada um com mais de 200 vagões, eu não sei quantos de vocês já viram um trem de 200 vagões, levando minério das reservas indígenas do Pará do Pará para o estado Maranhão, para o porto de Itajaí. Lá são embarcadas em navios cujo tamanho é de dois campos de futebol e levam minérios, dito de ferro, mas ali deve ter também minério de ouro, porque ali estamos, isso é extraído ali de Carajás, onde teve, todos sabemos, ou de nióbio, ou de outras coisas raras. então eu acho que aí está uma razão de olhar, ler essa encíclica e eu vou fazer aqui uma nota de rodapé que nós estamos em duas segundas-feiras fazendo um curso sobre a encíclica, fizemos na segunda-feira passada a primeira aula, segunda-feira que vem vamos fazer a segunda, sobre a encíclica, mostrando o quanto ela justamente fala desse, das reservas indígenas, da extração mineral, e aí acontecem coisas muito tristes, os indígenas têm as suas terras, as suas águas, as suas caças depredadas, estragadas, envenenadas, melhor dizendo, e aí a Vale paga aos indígenas uma remuneração, e eles compram coisas que nem precisam, compram, eu já vi mais de uma unidade, carrões, por exemplo, ou latas, embalagens, onde havia alimentos dos brancos, que eles nem estão acostumados a comer, e aí a Vale os paga, eu digo que isso se assemelha um pouco às indulgências da Igreja Católica, peca, paga, e está absolvida, a Vale se julga absolvida no momento que ela faz isso, então, isso vale a mesma coisa para as reservas, para as queimadas, é preciso lembrar que esse ano, em maio, houve dez vezes mais queimadas do que em maio do ano passado, na Amazônia, então, isso é uma coisa, também tem a ver com as políticas do Ministério da Agricultura de uso de agro, liberar o consumo de agrotóxicos que nos outros países são proibidos, aqui são, então, em cima dessas coisas, eu acho que nós podemos e devemos trabalhar um pouco mais essa encíclica, eu tenho quatro orientandos de mestrado em Marabá, e tenho uma orientanda de doutorado na RERMEC, e eu disse para eles que a encíclica, o trabalho de tese, o trabalho de dissertação, tem que ter o sabor da encíclica, porque ela é um alerta muito grande, é um documento de quase 200 páginas sobre esse assunto. Pode passar a seguinte. Bom, feito esse preâmbulo, esse prelúdio ao encíclica, que eu vou voltar a falar no final como pós-fácil, vamos à palestra dessa noite. custamos, mas chegamos. Bom, eu não sei quantos de vocês se lembraram, pensaram, o que significa esse verbo acestar. Essa moça está acestando óculos, o que ela está fazendo? Ela está arrumando os óculos, ela está acertando, achando o ponto. Nós acestamos óculos, acestamos a câmera fotográfica, acestamos o microscópio, acestamos o telescópio, o binóculo, quer dizer, precisamos achar o ponto, então essa moça está acestando óculos. A segunda metáfora que eu vou usar aqui com vocês é a metáfora óculos. Eu vou dizer que em função dos óculos que nós usamos, nós vamos enxergar o mundo. Pode passar a seguinte? Ali, por exemplo, tem seis óculos. Qual desses óculos eu vou escolher para olhar o mundo? Isso vai depender de uma série de coisas, mas vamos ver, aí tem os seis óculos que eu quero passar com vocês hoje de noite. A ordem não interessa, o primeiro que está citado aí é o senso comum, depois tem o outro pensamento mágico, depois tem o outro saberes primeiros, outro mitos, o quinto religiões e o sexto ciência. A nossa fala de hoje de noite vai ser visitar cada um desses seis óculos, olhar um pouco esses seis óculos. Eu estou chamando esses seis óculos, cada um deles eu estou chamando uma palavra que talvez não esteja no dicionário de todos. Olhem ali, mentefatos. Todos vocês sabem o que é um artefato. Um artefato é um objeto material. Um livro, um lápis, volto só um pouquinho, um livro, um lápis ou qualquer coisa é um artefato. Agora, um mentefato é uma construção mental. Por exemplo, se eu digo um smartphone, pensem agora todos no smartphone. Esse smartphone existe e esse smartphone que existe tem uma construção mental dentro de vocês, vocês podem operar. Vamos pegar uma coisa mais simples. Pensem numa roda ou, para facilitar ainda mais, pensem numa circunferência. circunferência. Todo mundo agora está pensando numa circunferência. Essa circunferência existe, só que eu não posso agarrar, mas ela existe na minha mente, por isso ela é um artefato. Pensem, essa circunferência tem cinco centímetros de diâmetro. Então, todos agora, nós aqui, estamos cinco centímetros. Agora, faça o seguinte, peguem o diâmetro polar e aumentem de cinco para seis e deixem igual o diâmetro equatorial. O diâmetro equatorial não se mexeu. Alguém está dizendo não é mais elipse. Por quê? Porque uma elipse é um conjunto de pontos equidistante de um ponto central. Ali tem uma hora uns que estão a cinco, tem uma hora uns que estão a seis, então não é uma circunferência, mas é uma elipse. Então, veja o que nós operamos. Então, eu vou falar desses seis mentefatos. Pode passar o primeiro? O primeiro é o senso comum. Só voltar um pouquinho. O senso comum é um óculos muito usado. Nós, professores, quando corrigimos teses ou dissertações ou artigos dos estudantes, em geral, botamos ali na margem. Isso é um senso comum. Então, vamos ver o que é senso comum. Primeira coisa, eu queria chamar mais atenção, que é senso com S. Existe senso com C. O senso com C é aquilo que IBGE faz. Eu vou ao dicionário Priberan e vejo que senso com S é faculdade de sentir, é sensação, é pensamento. Então, isso é senso. E o que é comum? Esse comum é um adjetivo que as pessoas têm muito preconceito dele. erradamente preconceito. Por exemplo, eu pergunto, como é que tu viesse? Alguém diz, eu vim de ônibus leito. Aí eu digo, eu vim de ônibus comum. Bom, comum é menos. O laranja comum, quer dizer, é uma laranja cujo patrimônio genético pertence a toda a humanidade, não é propriedade de uma multinacional. então, senso comum. Esse comum. Por exemplo, num edifício, de quem são os elevadores, a portaria, o playground, sei lá o que for, é comum a todos. Então, comum é aquilo que é de todos e não é uma coisa menos ruim. Quer dizer, entre o ônibus leito e ônibus comum, ninguém vai duvidar qual seja o melhor ou o menos confortável, mas comum é aquele que é para todos. Então, cuidar de não... Querem ver um senso comum dito e repetido que muitas vezes nós não nos damos conta. No Brasil, o ano começa de verdade na primeira, segunda-feira, depois do carnaval. Quer dizer, isso é um senso comum, ninguém fez uma pesquisa, quantos trabalham, não trabalham, o que já foi feito antes, etc. A educação no Brasil vai muito mal. É outro senso comum, depende qual a educação, em que lugar, em que sentido, etc, etc. Então, isso é cuidar. Eu vou repetir, então, o senso comum é o conjunto de opiniões ou ideias que são geralmente aceitas numa época ou num local determinado. Então, isso é senso comum. Conjunto de opiniões que são aceitas, não são discutidas, a gente diz. O senso comum é marcado um pouco pelo achismo, mas falando em senso comum, eu queria trazer duas palavras importantes para mostrar para vocês. Pode passar? As duas palavras, uma delas é episteme e outra é fronésis. São duas palavras gregas. Episteme. Episteme é mais conhecida, a fronésis é menos. Episteme, quando a gente diz que estudou epistemologia, o que que se estuda? Logia, estudo, biologia, geologia, hidrologia, estudo, epistemologia, estudo da episteme, estudo do saber. Episteme significa saber. É o relativo ao, com a razão lógica, racional e científica. Saber é a ciência. E a fronésis? A fronésis é mais ou menos o senso comum. É referido à sabedoria prática, o saber popular, a prudência. Então, vejam essas duas palavras trazidas aí à discussão. Episteme e fronésis. Bom, vamos adiante e chegamos a um segundo óculo. Saberes primeiros. Saberes primeiros, talvez não seja muito conhecido o nome de todos, mas saberes primeiros são os saberes primitivos, os saberes da tradição, os saberes dos mais velhos, os etno-saberes. Aqui tem de novo um prefixo que nós conhecemos, etnografia, etno-saberes, saberes do povo. Eu vou, pode passar? Eu vou ter duas palavras para me chamar a atenção dos saberes primeiros. Uma palavra biblioteca e outra palavra é uma historieta de matriz africana que eu vou contar. Eu coloquei essas duas palavras para fazer justamente isso. Pode passar, vamos falar da biblioteca. Ali tem uma frase que eu acho muito importante e tem tudo a ver com saberes primeiros. Quando morre um velho é como uma biblioteca que queima. e eu ilustrei essa história da biblioteca que queima à biblioteca de Ana Amália e de Weimer na Alemanha que em setembro do ano passado, setembro de 2004, queimou, queimou milhares de bíblias originais, etc, etc, livros, mas quando morre um velho é como uma biblioteca que queima. A gente quando olha as coisas que a gente tem e eu quando olho os meus livros e fico pensando se houvesse um incêndio a primeira coisa que eu ia querer salvar é os livros que são as coisas mais preciosas que nós temos. Então, por que eu estou usando essa história de quando morre um velho? Existe uma área de pesquisa hoje que são as pesquisas acerca dos saberes populares. Aquelas coisas que não é a academia que produz, são as etnociências. E, em geral, as pessoas de idade têm esse conhecimento. E depois que essas pessoas morrem, nós perdemos esse conhecimento. Então, hoje, uma das metas é pesquisar esses saberes populares para fazer deles saberes escolares. Nessa direção, eu já orientei dissertações de mestrado, teses de doutorado. Escolhe um determinado saber e olha como esse saber pode ter trazido para a sala de aula e, uma vez trazido para a sala de aula, como pode fazer o saber escolar. Eu, há pouco, quando citei as minhas doutorandas, por exemplo, de Parintins, a Célia pecou conhecimento dos rebeirinhos sobre o fabrico de farinha de mandioca, aprendeu com eles, eles foram na aula ensinar para os alunos, depois ensinar a fazer farinha de mandioca passou a ser um saber escolar. Agora vamos ver a outra imagem que eu disse, uma historieta de matriz africana. Imaginem a seguinte situação, há um barco, nesse barco tem três pessoas, um pai, um velho de 70 anos, o seu filho de 40 e o seu neto de 5 anos. Então está esse pai de 40 anos com o seu filho de 5 e o seu pai de 70 e o barco está afundando e o barco afundando, o filho de 40 sabe que ele só pode salvar a nada uma pessoa. Por quê? Porque ele tem que botar uma embaixo do braço e com a outra ele remar com a mão para salvar, porque o barco já está afundando. A grande pergunta que sempre se faz e dá margem a muitas discussões em sala de aula, quem é que ele vai salvar? Ele vai salvar o seu pai de 70 ou o seu filho diz sim. E as opiniões se dividem. Ainda quando eu digo que isso aqui eu não estou perguntando uma mãe, porque uma mãe provavelmente queria salvar o filho, eu não estou dizendo que o pai seja desalvado, mas quem é que vocês acham que ele salvaria? Pode passar? Mais um. Onde essa história é contada, a comunidade não tem dúvidas de saber que ele salvaria o seu pai e deixaria o filho se afogar. Por quê? Porque o pai é um livro que tem uma grande quantidade de conhecimentos e nessa grande quantidade de conhecimentos esses conhecimentos são úteis à comunidade. Especialmente se for uma comunidade ágrafa. Ali vocês estão vendo a palavra sociedade ágrafa. o que é uma sociedade ágrafa? Uma sociedade sem escrita. Então, nessa sociedade sem escrita se quer salvar primeiro o conhecimento do velho. Então, essa era a ideia para saberes populares da matriz africana. Ainda vamos ficar nesse óculos e olhar mais um pouquinho sobre saberes populares. Pode passar, por gentileza? Eu já falei então que esses saberes populares ou saberes primeiros ou saberes da tradição são etnociência ou etnobotânica ou etnomatemática etnoquímica etnoastronomia etnogeologia qualquer coisa que é o saber do povo que não é a produção acadêmica. Então, são esses etnos saberes. Eu vou dar dois exemplos. Pode passar? Ali vocês estão vendo duas flores que eu não sei se na região de vocês são típicas, mas essas duas flores, uma delas é o gerânio. Esse gerânio está plantado ali nessa situação numa sacada e vocês poderão dizer que pessoa caprichosa plantou mudas de gerânio e tem um tipo de gerânio pendente, tem um outro ereto, mas ela botou pendente, ficou muito bonita a sacada com gerânio. Eu tenho aqui no meu jardim várias mudas de gerânio, mas tem uma outra razão de plantar gerânio na sacada. O gerânio, quando a sua flor excreta um alto, o geraniol, esse geraniol repele mosquitos. então, na verdade, as pessoas plantam para embelezar, é verdade, mas também como uma proteção contra os mosquitos. Então, isso é uma situação, um exemplo de etnobotânico, o geraniol do gerânio. Ali tem uma outra flor que também não sei quanto é conhecida por vocês, ela tem dois nomes e o segundo nome vai dar-lhes característica. é também conhecida por tagete ou o tagete tem um cheiro muito desagradável e por isso ele é chamado de cravo de defunto. Então, tagete é o cravo de defunto. O tagete é plantado embaixo dos pés de persegueiro e com isso esse cheiro desagradável repele a chegada de moscas que vêm a pôr sementes larval no pêssego e o pêssego estraga. Então, para proteger o pêssego isso é um excelente antidefesa do pêssego. Eu não sei a primeira eu não sei que palavra. Antitóxico? Talvez. Bom, então, o tagete isso é um exemplo também de um saber popular. se eu perguntasse para vocês como é que se abre um vidro de compota que tem uma tampa metálica. Todos vocês já viveram essa situação? Esses dias eu fiz uma pergunta e uma aluna disse chama o marido que tem mais força para abrir. Mas nem, às vezes, nem o marido com força, nem o grande, nem o jovem. Tem várias maneiras, mas uma boa maneira é esquentar um pouco essa tampa por alguns segundos, minutos, nem isso. E essa tampa tem, o vidro tem um coeficiente de dilatação menor do que o metal. O metal se dilata mais e com isso se abre facilmente. Então, tem aqui um bom exemplo de um saber da física. Como é que se descasca a cebola sem chorar? Põe a cebola no congelador e aí nós, os aldeídos que irritam os olhos são congelados e não choramos. Então, os saberes de uma cozinheira, quando os meus estudantes fazem pesquisa a respeito de onde achar saberes populares, a cozinha é um lugar privilegiado. Bom, vamos adiante e com isso vamos falar no mais um saber. Já falamos no pensamento, já falamos nos saberes primeiros, já falamos do senso comum, agora vamos falar no pensamento mágico. E eu vou começar o pensamento mágico com uma pergunta. Pode passar, Felipe? A minha pergunta é adianta torcer? Essa é uma bela pergunta. Há pouco tempo eu recebi um aviso que no condomínio onde eu moro uma pessoa foi detectada, fez o teste para o vírus e positivou, como eles dizem. Aí eu mandei uma mensagem dizendo que eu estava torcendo por ela. Aí o que é isso torcer? Bom, eu botei ali de preferência a duas cores que no Rio Grande do Sul são definitivas, o Grêmio e o Internacional. Adianta torcer, sem ir ao estádio, adianta torcer? Eu acho, eu acho, é uma opinião minha, que sem ir ao estádio adianta torcer pouco ou nada. Se adiantasse, veja o seguinte, pegue em dois países, Brasil e Nova Zelândia. O Brasil, 200 milhões de habitantes, Nova Zelândia, um pouco mais de dois milhões de habitantes. É claro que se houvesse uma final de Copa do Mundo e quem torcesse para o Brasil seria muito mais gente do que quem torce para Nova Zelândia. Então, o resultado seria a vitória do Brasil? Não. Quer dizer, então não adianta torcer. Mas um dia eu estava dando essa aula e um aluno disse, professor, adianta. E aí ele disse mais, eu tenho provas empíricas empíricas que adianta. Bom, quando o cara chega e te diz que tem provas empíricas que adiantam, eu fico preocupado. Eu digo, quais são? Ele disse assim, quando o Grêmio joga, eu pego uma camiseta do Grêmio, dou vários nós, rasgo a camiseta, põe em cima da televisão um da outra, o Grêmio perde. Bom, aí realmente eu fiquei preocupado. Então eu digo, bom, não se fala mais no assunto, já que tem provas empíricas. Uns dias depois, o Grêmio ganhou um Grenal e aí, quando a aula era terça de noite, era uma turma de terça de noite, eu disse, Daniel, eu pensei muito em ti esse fim de semana. Por que, professor? Sim, não funcionou. Como não funcionou, professor? Eu digo, é, se botasse a camiseta, o professor funcionou. É que eu me esqueci de botar a camiseta e por isso o Grêmio ganhou. Então vejam que os caras... Quando o São Lourenço de Almagro joga contra o Grêmio, eu nem torço, porque o São Lourenço de Almagro é o time do Papa e o Papa deve ter muito mais cartaz que eu lá em cima. Então, tem uma outra pergunta que eu vou fazer, pode fazer? E se adianta rezar? Bom, eu não vou responder, pelo menos agora, essa pergunta, se alguém perguntar no final, eu posso responder, mas eu não vou opinar. Pensamento mágico, então é isso. Tem muita gente que vive na ilusão do pensamento mágico. Claro que, por exemplo, eu em 1999 tive um câncer e alguém me disse babosa cura câncer. E eu tomei babosa e tinha que tomar com mel e cachaça e eu levava no lugar onde eu viajava e coisa e tal. E eu digo, vou ficar curado. e eu como químico enxergava o caranguejo do câncer fazendo uma quelação em cima da babosa, pegando a babosa e morrendo. Quer dizer, mas depois eu, estimulado por uma pessoa que me quer bem, eu fiz uma cirurgia radical. e se hoje eu sou câncer free, é por causa dessa operação. Se eu não tivesse feito, talvez, etc. Bom, pensamento mágico, então tá. Vamos ver mais um outro. Agora vem um dos óculos mais bonitos que nós pudéssemos ficar muito, muito tempo falando. São os mitos. Eu preciso fazer algumas diferenciações importantes para falar dos mitos. e vou começar do seguinte. Uma das coisas mais significativas é o relato das cosmogonias de cada uma das culturas. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui. Cosmogonia, é uma palavra muito importante para nós nesse momento. Cosmos é o universo, é mundo. E gonia, gonia é a origem. Qual é a origem do universo? Como é que começou, onde é que, como é que começou o mundo? Eu, uma das dificuldades dessas lives, eu não vejo as pessoas, eu gosto de ver as pessoas, mas eu quase, sem saber que público está me assistindo, eu vou dizer que para a grande maioria dos que estão me assistindo agora, a cosmogonia que aprenderam foi aquela que está no Gênesis, no livro sagrado dos cristãos e no livro sagrado dos judeus, onde narra como é que Deus criou o homem. Primeiro, ele criou isso, criou a menina, etc, etc, e quando criou o homem, fez o boneco de barro, aquela coisa, criacionismo, pronto. A maioria aprendeu isso. hoje temos outras explicações mais convincentes inclusive que esta, mas tem diferentes cosmogonias e quem é que garante uma outra palavra importante, a ortodoxia é assim, é justamente os livros sagrados. Se vocês pegarem as três religiões abrahâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que são as três religiões abrahâmicas que são os três grandes monoteísmos que existem, acreditam em um só Deus. Em geral, essas religiões que acreditam em um só Deus são muito mais dogmáticas porque é muito mais restrito aquilo que elas têm que acreditar. Se você pegar, por exemplo, um indiano e pegar os panteões de deuses que tem lá, quer dizer, se você não acreditar num, acreditar no outro, etc. Aqui não, só tem um Deus e tem que acreditar nele, ponto. Então, essas três religiões abrahâmicas, esses três monoteísmos têm uma marca em comum, além de serem monoteístas. Todas elas têm um livro sagrado. e ter um livro sagrado é alguma coisa muito, muito significativa. Ou seja, no livro sagrado está como eu tenho que acreditar. Então, o livro sagrado garante que seja assim. Eu vou dar um exemplo para a gente entender um pouquinho. Uma vez eu estava dando aula e falei a não ser exatamente por que razões, eu falei em Jonas. Eu digo, Jonas era um profeta que Deus mandou ele pregar em Nínive. Mas Jonas disse assim, o povo de Nínive é muito sábio e por ser muito sábio ele não vai me ouvir. Sabe de uma coisa? Eu não vou para Nínive. E tomou um navio e foi para uma outra cidade oposta a Nínive. Foi para a cidade de Tarsis. E lá estava Jonas viajando com os outros marinheiros e coisa indo para Tarsis e de repente começa uma grande tempestade e o comandante do navio sabia a razão da tempestade. Ele disse, essa tempestade está ocorrendo porque tem alguém entre nós que fez uma coisa desobediente a Deus e Deus está castigando a todos. aí Jonas que era um cara muito legal disse, olha, fui eu. Eu devia de ir para Nínive e eu estou indo para Tarsis. Então, não tem dúvida, atira-se o Jonas no mar porque ele é o responsável pela tempestade. Atiraram o Jonas no mar, a tempestade parou, o navio foi direto para Tarsis e Jonas, eu disse em aula, foi engolido por uma baleia. aí um estudante, eu tenho imagem ainda hoje dele, levanta o dedo e diz, professor, uma observação, Jonas não foi engolido por uma baleia, ele foi engolido por um peixe muito grande, porque a baleia tem uma garganta muito pequena e Jonas não ia passar, mas se um peixe grande, quer dizer, gente, essa narrativa deve ter no mínimo cinco mil anos, quantas traduções, quantas versões, quanto isso foi aquilo, fez, e mudar, e ainda ele estava dizendo que não pode ter sido baleia, tem que ser um peixe, e o peixe de garganta aberta, então, isso é um exemplo de querer ver o texto que está na ortodoxia. Agora vamos fazer um, olhamos três culturas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo e o seu comportamento ante os livros sagrados, vamos olhar naqueles que talvez o DNA mais forte que nós temos, além do DNA cristão e do DNA judaico, é o DNA grego, e aí vem uma coisa importante, os gregos não têm livro sagrado, porque os gregos não têm uma ortodoxia, não têm é assim, e olhem agora uma fantástica diferença, no islamismo, no cristianismo e no judaísmo, o que nós temos? Deus fez ou homem ou um casal, isso aí daria uma bela discussão, Deus fez o homem ou casal, a sua imagem e semelhança, ponto. Então nós temos o homem feito a imagem e semelhança de Deus. Os gregos, os deuses são feitos as imagens e semelhança dos outros. Os gregos fazem os seus deuses, os gregos não têm um Deus que os fez, os gregos fazem os seus deuses. E os deuses gregos amam, os deuses gregos prevaricam, os deuses gregos cometem adultério, os deuses gregos cometem incesto, porque eles são como os humanos, os humanos deram essas características aos deuses. E aí cada um conta a sua história das mais diferentes maneiras. Por exemplo, eu tenho uma chamada aí para o mito de Pandora. O mito de Pandora é muito bonito, eu vou rapidamente contar, e cada um que vai ouvir vai dizer, mas eu ouvi uma vez diferente. Claro, porque não tem o caso da baleia, que é assim, pode ser assim. Mito de Pandora, Zeus, que era o chefe dos deuses, o Júpiter depois para os romanos, tem uma briga com tem uma briga com Prometeu. Prometeu é um deusinho de quarta categoria, um deus nada importante. Prometeu faz uma caçada e caça um burro, não dá melhor parte para Zeus, dá uma parte menos boa e fica com a parte melhor para ele. Zeus se irrita com Prometeu, escuta, mata um burro, alguém diz, na minha história não é um burro, é uma ovelha. Pois é, não tem ortodoxia. Zeus mata e não dá. Então Zeus passa um xingão no Prometeu. Prometeu ficou todo triste, xingado por Zeus, o chefe dos deuses, e diz, Deus me xingou e eu vou fazer uma coisa. Prometeu dá aos humanos aos humanos o fogo. E agora os humanos têm o fogo. Atenção, eu não disse dá aos homens e às mulheres, ele dá aos humanos. Porque até então se acreditava que todos os seres humanos eram seres hermafroditas, era um conjunto de uma parte homem e uma parte mulher. mulher. Quando os humanos ganharam o fogo de Prometeu, Zeus disse, eu também vou dar um presente para vocês. E ele deu Pandora. Quem é Pandora? A primeira mulher. E o que a Pandora chega lá e quando faz? Ela pega um casal hermafrodita, corta, pega o bem bom para ela e deixa a outra parte que vai procurar outra, 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 outra. Então nós vamos parando, separando todo o tempo a mesma coisa. Então nós temos isso aí. Então, não tem uma ortodoxia. Cada um conta a história como for. E é claro que uma bela pergunta que a gente podia discutir aqui seria qual a diferença entre os relatos, os mitos dos relatos bíblicos ou do Alcorão se são mitos ou se são verdades. Ai de tu chamais com alguém que são mitos. Os fanáticos dizem, não, é a verdade, é a palavra de Deus. E também podíamos falar nos mitos modernos. Como é que se constrói nos mitos modernos? E aí teríamos vários exemplos. Na Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos criaram o Capitão América. O Capitão América onde chegava ganhava a guerra dos Estados Unidos. Então, o Capitão América e outras coisas. Podíamos ficar sobre os mitos. Às vezes eu me detenho em leituras e falas loucas, mas eu acho que dei uma ideia para vocês o que tem aqueles que têm ortodoxia e não têm, os mitos não têm uma verdade estabelecida. Pode ser contado. Bom, quinto óculo, religião. E eu começo a falar em religião com uma frase de um filósofo e historiador escocês. David Tiong. E atenção no detalhe, David Tiong nasceu em 1711 e morreu em 1776. Alguém está dizendo com certeza que mesmo que nunca tivesse ouvido falar um David Tiong já pode dizer uma coisa. É um iluminista. Exatamente. O século XVIII é o século do iluminismo, o século das luzes. É o século importante. E nesse século um dos nomes muito importantes é o David Tiong. E ele era escocês. Em geral, as pessoas põem o iluminismo na França. A França foi importante em iluminismo principalmente por causa da enciclopédia e de outros nomes. Mas teve iluminismo na Alemanha, o Aufklärung. Teve na Itália, o Renascimento. Teve nos países de língua inglesa, o Enlightenment. Então, Jung era um iluminista. E olhem a frase fantástica de David Tiong. se acreditamos que o fogo esquenta e a água refresca é somente porque nos causa uma imensa angústia pensar diferente. gente, olhem a profundeza dessa frase. Nós aceitamos que o fogo esquenta e a água refresca e não questionamos. e nos causa uma imensa angústia pensar diferente. Eu não posso mudar. Olhem se isso não é exatamente o que se aplica para as religiões. Eu não posso mudar porque eu estou ferindo o dogma. É assim. E eu me acostumo com aquele pensamento. É assim. E daí? Por exemplo, se eu quisesse mudar uma coisa do cristianismo, tem a trindade, tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por que eu não podia fazer Deus Pai, Deus Filho e Deus a Filho? Não. Eu não posso ir contra a ortodoxia. Então, eu tenho que ter aquele pensar que me angustia se eu tiver que pensar diferente. Eu vou voltar a falar de religiões daqui a pouco, mas eu queria deixar marcado David Hume, o nosso colaborador para a religião. agora vamos achar um para fazer a ciência. Pode passar, Felipe? Eu estou trazendo aqui uma figura, talvez o nome mais importante, se a gente fosse fazer um ranqueamento de contribuição para a ciência, que é Isaac Newton. Isaac Newton foi um dos nomes mais importantes. Ele viveu no final do 17 e no começo do 18. portanto, ele pegou uma parte do dominismo. Olhem essa frase dele. Se eu consegui enxergar tão longe, é porque eu me apoiei nos ombros de outros gigantes. Eu estou dizendo, essa frase para mim, ela tem uma dupla dimensão de grandeza. A primeira, ela é uma tradução da humildade. Eu consegui enxergar tão longe, porque eu me apoiei nos outros. O que os outros fizeram, eu fui adiante. Então, essa é a característica, a marca. E a segunda, ela nos ensina como fazer ciência. Todos vocês que já fizeram um trabalho científico, uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, tem uma coisa que vocês chamam revisão da literatura ou estado da arte. é ver o que que os outros fizeram e eu vou partir dali para ir adiante. Eu vou partir dali para ir adiante. Então, isso é a ideia trazida por Newton. Se eu consigo enxergar tão longe e também eu me apoiei nos homens. tem uma história nessa frase que eu não eu elogiei tanto essa frase achei tão bonita se eu contar para vocês agora eu vou tirar um pouco o lustro. Mas, aceite. Não está eu procurei em vários lugares ainda hoje de tarde eu procurei se quantos tem um fundamento histórico tem referências quais são. O Newton era brilhante teve coisas muito famosas com ele mas ele também era muito crítico com os caras que não pensavam. Teve várias brigas com várias pessoas e uma das brigas sérias que ele teve foi com o Robert Hooke que foi um dos talvez um dos cientistas mais importantes na época do Newton. E o Hooke era filho de uma família pobre chegou na Royal Society desprestigiado e coisa e ainda mais era uma pessoa de baixa estatura uma não diríamos nós e Newton não gostava do Hooke então quando ele diz eu me apoiei nos ombros de outros gigantes talvez ele tenha tinha querido dizer também que ele não se apoiou nos anões que era no caso Robert Hooke não sei quanto isso é verdade não preciso se contarem que eu disse eu disse sim mas disse com essa ressalva quando Newton morreu ele era já tinha sido presidente da Royal Society of Science já tinha sido presidente da Casa da Moeda era uma pessoa importante se lançou um concurso público na Inglaterra para qual seria o epitáfio de Newton que está enterrado na abadia de Westminster perto do Rutherford e perto do Darwin eu me lembro a emoção que eu tive quando eu vi a lápide desses três e qual é o que está escrito na lápide do Newton se fez um concurso ganhou a proposta do Alexander Pop olhem a frase se eu consegui enxergar tão longe não a natureza e as suas leis jazem ocultos na noite e Deus disse que faça-se a luz Newton existe eu não consigo enxergar tem uma parte cortada mas é mais ou menos eu vou repetir a natureza e suas leis estavam ocultas na noite e Deus disse faça-se a luz e nasceu Isaac Newton tem uma outra versão que disse e Deus disse que nasce Newton e tudo se fez luz qual que é uma delas agora dá pra ler melhor aqui então vamos ler a natureza e suas leis jazem ocultas na noite e Deus disse que Newton exista e tudo se fez luz bom brilhante cara tem esse epitáfio vale muita coisa pode passar agora agora eu queria olhar um pouco com vocês esse óculos ciência veja que eu já olhei cinco óculos olhei senso comum pensamento mágico saberes primeiros mitos e religião que eu ainda vou olhar mais um pouco eu queria olhar um pouco ciência que é o mais importante e a grande pergunta é o que é ciência final Alan Schalmer um inglês nascido em 1939 tem um livro de quase 300 páginas para responder essa pergunta o que é ciência final o que é essa coisa chamada ciência eu não vou gastar 300 páginas nem 30 páginas nem 3 páginas 3 linhas nem 3 linhas eu vou gastar talvez umas 2 linhas eu vou dizer primeira coisa a ciência pode ser considerada uma linguagem gente importantíssimo a ciência pode ser considerada uma linguagem ela é uma linguagem e por isso que nós podemos falar em alfabetização científica entender a linguagem que está escrita a ciência é uma linguagem como a música é uma linguagem como o espanhol é uma linguagem como o português é uma linguagem quanto como libras é uma linguagem então a ciência é uma linguagem segunda característica construída pelos homens e pelas mulheres opa ela é um construto humano uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres construto humano isso se opõe a que? isso se opõe às verdades reveladas pergunte por exemplo para um islâmico quem é que escreveu o Alcorão? jamais ouses afirmar para um que o Alcorão seja um construto humano não é um construto humano ele foi escrito ele foi dito por Deus então o Alcorão para um islâmico foi dito escrito por Deus e como é que aconteceu que tipo de caneta como é que Deus usou Deus direto exatamente não o arcanjo Gabriel fazia que o que que Maomé entrasse em trânsito e fazia com que Maomé recebesse inspirações e o arcanjo Gabriel editava o livro para Moisés para para agora Maomé ditava o livro mas Maomé era analfabeto quando ele terminava o trânsito ele disse olha o arcanjo Gabriel me disse isso e aí reunia um grupo chegou a ter às vezes duzentos escribas que ouviam o seu ditado isso durou mais de três anos e Maomé editava o arcanjo Gabriel me disse isso e assim escrever um livro que é bom mais volumoso que a bíblia por exemplo vale estudar um pouco olhar ler o alcorão e esse alcorão então não é um construto humano ele é uma revelação e essa é uma maneira de é uma grande diferença entre religião e ciência as religiões se dizem reveladas as ciências se dizem construções humanas terceira característica é uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar o mundo natural ela tem serventia interessante eu não consigo falar nesse assunto sem me lembrar da minha mãe que tinha um critério isso tem serventia isso não tem serventia o que tem serventia se guardava e se usava para um outro momento o que não tem serventia se descartava e se transformava em outra coisa então ter serventia a religião a ciência serve para explicar o mundo natural por que que o leite quando ferve derrama e a água não derrama por que que o sabão faz sujeira por que o sabão tira por que que o sabão tira sujeira por que que o sabão faz espuma por que que agora é noite por que que ontem ficou noite 17 e 15 e por que que amanhã talvez vai ficar noite 17 e 25 estou chutando um valor por que que já está aumentando de novo os dias então a ciência serve para explicar o mundo natural não serve para explicar o mundo sobrenatural isso não é a área da ciência pode passar mais um eu coloquei um asterisco em mulheres a ciência é uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres e chamei esse asterisco a uma pergunta a ciência masculina e a resposta eu botei na capa da primeira página é sim senhor não vou falar mais nada eu gosto de falar disso aqui tanto que vai ter uma live e a última quarta vai ser só sobre esse livro aí prepare-se vocês vão ouvir agora vou fazer um comercial vocês vão ouvir coisas muito muito bonitas na quarta live claro que na terceira também não menos bonitas do que as da segunda então já estou fazendo agora aqui propaganda quarta noite pode ir adiante eu queria dizer duas coisas acerca desses óculos me permitam repetir ciência religião pensamento mágico saberes primeiros mitos duas coisas importantes desses óculos primeira eu não tenho autoridade nenhuma para dizer que vocês tem que usar tal óculos eu não disse nem pra vocês qual eu uso e muito menos eu vou dizer olha o meu é melhor do que o de vocês cada um escolhe o seu óculos e usa agora saber que se está usando óculos diferente muitas vezes eu sempre digo aquele aluno que chega em casa e diz assim pro pai hoje nós aprendemos uma coisa na aula que é bem diferente do que a gente vê quando o pastor prega hoje nós aprendemos que não foi não começou tudo com boneco de barro coisa aí o pai vai dizer aquilo que o pastor diz está certo com os óculos que eles usam aquilo que o teu professor de ciência disse está certo com os óculos que ele usa cada um vai usar o óculos que ele serve então eu vou repetir a primeira coisa eu não tenho autoridade segunda característica às vezes nós podemos usar dois óculos ao mesmo tempo sim usar dois óculos ao mesmo tempo qual é uma situação provável de quem usa dois óculos ao mesmo tempo vai ver embaralhado vai ver com dificuldade mas vai exemplo de usar dois óculos ao mesmo tempo eu encontro uma pessoa e diz olha estás aqui em Porto Alegre eu quero aproveitar te mostrar como o pôr do sol é bonito e eu digo amada minha vem ver o pôr do sol ela olha e vai dizer mas como ver o pôr do sol eu te achava que eras copernicano agora regrides dois mil anos e usas uma postura aristotélica aguarde o blog de amanhã o blog não a live de amanhã quando nós vamos justamente falar na revolução copernicana mas a revolução copernicana tinha trocou o centro nós passamos do geocentrismo para o heliocentrismo geocentrismo terra no centro heliocentrismo sol no centro aguarde nossa aula de amanhã de amanhã não de terça-feira aqui pode passar eu tenho que fazer uma breve mas importante discussão e comparar dois óculos ciência e religião eu vou dizer mais uma vez aquilo que eu já disse eu não estou fazendo proselitismo religioso eu também não sou se vocês não estou falando mal ou bem de nenhuma religião eu estou olhando de uma maneira boa tem duas palavras que são chaves na discussão fé e razão e há três razões pelas quais eu apresento para vocês essa discussão vamos lá a primeira a religião está onipresente em nossas vidas religiosos ou não nós vivemos num mundo religioso permitam-me repetir religiosos ou não nós vivemos num mundo religioso por que que nós não temos aula aos domingos nós não temos aula aos domingos porque há uma tradição no mundo ocidental cristão que se guarde o domingo assim como Deus guardou o sétimo dia aí alguém diz ah mas não o sétimo dia não foi o sábado bom para algumas religiões em Israel se guarda o sábado e se guarda o sábado a partir do escurecimento da sexta-feira começa o novo dia começa o sábado agora por exemplo para um judeu no nosso calendário aqui já é sábado não já é sexta-feira já é sexta-feira a sexta-feira começou o pôr do sol então eles guardam o sábado os islâmicos guardam a sexta-feira então eu sempre digo essa história de discutir qual é o certo o melhor era que todos nós observássemos ao mesmo tempo as três religiões então eu sou ao mesmo tempo islâmico cristão e judeu então eu não trabalho na sexta em homenagem ao islamismo eu não trabalho no sábado em homenagem ao judaísmo e eu não trabalho em domingo ao cristianismo e para que os judeus perdão para os ateus não fiquem de fora segunda-feira seria entre os ateus então nós trabalharíamos terça, quarta e quinta eu acho de bom tamanho e eu acredito que estejam apoiando mas olhe como as religiões são os feriados religiosos são a grande marca volta só um pouquinho os feriados religiosos são a grande marca das religiões dominantes por exemplo é feriado no Brasil 12 de outubro aí eu dei isso é por causa da descoberta da América a América foi descoberta em 12 de outubro de 1492 não tem nada a ver com descoberta de América então por causa do dia da criança também não é porque é o dia de Nossa Senhora Aparecida Padreira e Reino do Brasil católicos ou não celebram o feriado cada um com o seu interesse Corpus Christi é um feriado nem é cristão é católico corpo de Deus é diferente para um luterano o luterano acredita que o pão e o vinho representam o pão e o sangue de Jesus o católico acredita que o pão e o vinho são o corpo e o sangue de Jesus é muito diferente então as religiões a segunda razão é os fundamentalismos eu acho que eu dei hoje já exemplos quando falarem o fundamentalismo lembram a história do Jonas ou lembram ainda a história do menino que disse que o pastor o professor dava aula diferente do que o pastor dizia a terceira razão é a teologia essa palavra não está adicionalizada a teologia está a logia sempre é estudo já teve hoje aqui a cosmologia já esteve aqui a etnologia agora a teologia teós é Deus é estudo dos deuses ou das deusas ou do um deus duas casal de deuses e a teologia são aqueles que não tem a não necessitam da presença de Deus para estar no mundo muito preconceito havia antes eu me lembro fazer a palavra cruzada homem mau de quatro letras ateu o que é uma extrema burrice porque um ateu pode ser melhor do que o melhor dos judeus melhor dos cristãos etc então a teologia é isto e assim podemos olhar então agora eu vou vamos olhar primeiro a religião e segundo vamos olhar a ciência e comparar e eu quero dizer que cada um vai ver se a sua religião que profeta casa com essa história que eu trago aqui se não me aviso e eu tenho que melhorar vamos ver as religiões afirmam a existência de uma verdade global imanente e eterna que trata tanto da natureza que trata tanto da natureza como do homem essas verdades tem uma exigência fulcral para crê-la a fé pessoal nós podemos ficar o resto da noite só nessa afirmação existem coisas que eu acredito porque eu tenho fé eu não sei explicar eu não entendo mas por eu ter fé eu acredito nela se eu chegasse e dissesse pra vocês eu acredito em papai noel sim eu acredito no papai noel é verdade e acreditando em papai noel alguém vai me perguntar mas como é que tu explica que ele vem lá do polo norte eu digo não sei explicar mas ele vem de matrena vem puxado por renas puxado por renas ele traz traz presente ah ele ainda é muito injusto ele dá presente pros ricos muito melhor do que dá pros pobres na minha aula tinha um guri que era completamente errava tudo desatento não fazia os temas ele ganhou uma bicicleta linda de natal eu não ganhei nem o patinete então papai noel é injusto mas eu acredito aliás fazer uma nota de rodapé aqui aprendi a acreditar uma coisa durante esse pandemônio ou esse período de quarentena eu dizia esses dias pra um colega meu que toda vez que eu lavo a louça eu usei dois três talheres quando eu vou lavar a louça eu tenho pelo menos uns vinte lá dentro coisa chata ela falou você ainda tem vinte talheres aí eu disse não entendo aí o meu colega falou claro tu não sabia o que quando a gente deixa muito tempo talheres dentro da pia eles transam entre si e produzem novos talheres quer dizer há uma promoção de talheres e eu não sabia disso então eu acredito nisso também quer dizer é uma coisa então olha aqui ó verdades eternas entender exigência para crer a fé pode passar a história seguinte que eu vou comentar uma coisa eu fiz uma concessão eu tenho muitos amigos de fé espírita e eles não concordam com a minha afirmação dizendo que a fé é uma exigência eles dizem que também tem o racionalismo no espiritismo é verdade tem algumas experiências mesas e outras coisas mais que tem mais do que fé tem um pouco de razão então eu sempre faço essa concessão agora eu queria comparar isso se me interessa a ciência com a religião vamos ver a ciência a ciência não tem a verdade as religiões tinham a verdade a ciência não tem a verdade a ciência tem verdades transitórias provisórias em um cenário parcial onde o homem não os humanos não são o centro da natureza mas parte da mesma o entendimento dessas verdades portanto a não crença nas mesmas tem uma exigência razão as verdades da ciência para ser entendidas tem que ter razão eu não posso fazer ato de fé com as verdades da religião da ciência eu acredito que tem ato um senhor fazê que eu acredito que no átomo tem núcleo em roda tem elétrons não eu tenho que ter experiência para explicar eu tenho que usar a razão e as verdades são provisórias elas mudam vocês podem imaginar eu que tenho 60 anos de magistério quantas coisas quantas coisas que eu ensinei que já mudaram eu vou dar um exemplo em 1954 Linus Pauling ganhou o prêmio Nobel de química por causa da teoria do octeto ele dizia que gases nobres não formam compostos porque tem oito elétrons no último nível portanto não tem possibilidade de parificar para se combinar com um ânion de outro e ele disse o seguinte ganhou o prêmio Nobel tudo certo depois ele até ganhou o prêmio Nobel da paz mas em mil isso foi em 54 em 1962 eu já era professor segundo vocês ouviram ali da leitura da professora Ana Neil Bartlett trabalhando na Universidade da Colômbia Britânica sintetizou o primeiro composto de gás raro o hexafloro platinato de xenônio o que que o Bartlett fez ele é um estudante de doutorado ele fez o seguinte classifico se eu conseguir oxidar a platina eu vou reduzir o xenônio vocês sabem que a platina é um dos metais mais nobres ninguém de vocês conhece compostos de ouro a sorte que não conhecem compostos de ouro porque se se o ouro se oxidasse ia embora mas não o ouro a platina também então isso é o Bartlett pensou o seguinte se eu conseguir reduzir oxidar a platina eu vou reduzir o xenônio e formou o hexafloro platinato de xenônio na década de 60 se publicou mais sobre compostos de gases raros do que de qualquer outra coisa no na área de química inorganizada aí vocês vão dizer então o Pauling estava errado não Pauling não estava errado Pauling não conhecia coisas que depois se veio conhecer então ciência entender razão fé acreditar religião fé acreditar guarde só isso e isso chega pode passar de novo eu vou propor uma utopia e eu gostei eu estou vendo agora que já estamos há um tempo eu vou indo para o fim a ciência eu não estou propondo um choque entre o racionalismo da ciência e a autoridade da fé cada um tem o seu campo eu digo que a ciência está reservada o papel de explicar e transformar o mundo essa é a coisa mais importante a ciência explica e transforma o mundo a ciência é esse o seu papel explicar o mundo e transformar só que as transformações da ciência não são sempre para melhor então as religiões estaria destinado o papel de garantir que essas transformações sejam para melhor então essa é a grande modificação ciência e religião eu podia dar exemplos disso aí mas vamos deixar vamos um pouco adiante chegou aí o Richard Dawkins convidado vai ser lateral hoje Richard Dawkins ele nasceu no Quênia mas na verdade o pai e a mãe dele eram ingleses que estavam no Quênia o Quênia na época era uma colônia da Inglaterra ele nasceu no Quênia em 1948 ele segundo alguns é mais darwiniano que o próprio Darwin mas eu trouxe ele aqui para falar de uma coisa pode passar o seguinte ele tem vários livros tem o livro Gê Gê Egoísta o Capelão do Diabo Deus é um Delírio ali ele está com uma camiseta somos não volta somos todos africanos porque ele nasceu lá e o DNA começou eu queria dar um uma um tema para casa em cima dessa fala de agora tem uma carta de Darwin do Dawkins quando ele escreveu para sua filha Juliette quando ela fez 10 anos essa carta está no livro Capelão do Diabo mas vocês não precisam comprar o livro se vocês botarem no Google se botarem carta de Dawkins ou carta da Juliette melhor carta de Dawkins porque tem um filme carta da Juliette que não tem lá tem uma lindíssima carta de cerca de 20 páginas e mostra que nós cremos por três maneiras ou pela tradição o meu pai cria nisso a minha avó também a bisavó então eu também vou crer ou cremos pela revelação pela autoridade de quem ensina o Papa diz o professor tal diz ou ainda pela revelação da qual eu já falei um pouco para vocês vale a pena ler essa carta vamos adiante aparentemente há um grande triunfo da ciência nós olhamos e nos maravilhamos como a ciência fez coisas a coisa mais importante que fez a ciência ou que faz a ciência é a diminuição do nosso trabalho físico talvez uma das descobertas mais fantásticas foi aquele em que um ancestral nosso ainda mais próximo de um macaco do que um humano esse ancestral nosso pega uma vara e com essa vara ele consegue alcançar o fruto mais alto de uma árvore olha isso é fantástico porque com isso ele vai deixar de usar as mãos como patas dianteiras e vai usar as mãos para tirar coisas da sua frente vai usar mãos para pegar ferramentas como uma vara vara é a ferramenta mais simples que existe e esse um se transforma de quadrúpede em bípede então isso é uma situação muito significativa nós vamos falar um pouco disso amanhã quando falar amanhã na próxima terça-feira quando falarmos nas revoluções darwiniana e vamos adiante e afluta só um pouquinho por favor eu dizia que a diminuição do esforço físico é a coisa mais importante pensem numa mala com rodinha numa mala sem rodinha eu moro numa casa que tem dois pisos e eu toda vez que subo ou desço as escadas toda vez não mas eu sempre de vez enquanto me lembro que grande sacação foi o cara que inventou a escada se não tivesse escada eu teria que ter um cipó ou um não sei o que para subir e descer então a escada diminuiu o trabalho físico o aumento da longevidade novos remédios etc hoje já se fala em próteses de várias partes do corpo hoje se fala já em clonagem não foi apenas a dole já se faz clonagem de humanos se for o caso então nós podemos olhar a ciência pode passar ora como uma fada bem fazeja ora como uma bruxa malvada eu não uso mais isso aqui porque as bruxas são invenções dos homens todas as vezes que eles que uma mulher estava se destacando sabia muita coisa defendia muita coisa não não pode ser tem que ser assim então ia para fugir depois a gente passou a falar pode passar uma fada bem fazeja e um ogro maligno sempre ficava esse binarismo e por fim hoje a gente eu e muita gente seguimos que parece mais ao golem que é o ser da mitologia judaica que é o gigante que tem os pés de barro não sabe a força que tem então isso é uma coisa importante pode passar eu vou pular uma parte agora pode passar mais eu acho que esse é um bom exemplo de cuidar da natureza acho tão delicada essa expressão pode passar eu queria citar o James Lovelock o James Lovelock vai fazer no dia 26 agora depois de amanhã vai fazer 100 anos ele nasceu em 1919 pode passar aqui também não vou falar da hipótese Gaia do Lovelock vou trazer do Lovelock o seguinte temos que ter em mente o assustador ritmo de mudanças e nos darmos conta quão quanto tempo nos quão pouco tempo nos resta para agir no sentido de escolher aquilo que deve ser o melhor para uma comunidade para durar o máximo de tempo pode passar aqui tem um exemplo uma charge exemplo do aquecimento solar pode passar tem mais uma agora eu vou deixar fora o pós fácil que eu ia trazer de novo a encíclica já estamos tendo curso e eu vou falar outro dia com menos que tiver mais sobra de tempo pode passar pode passar tudo isso aí pode passar amanhã nós vamos ver com mais vagares eu queria a Ana falou dos livros eu queria rapidamente você rápido comentar os livros a alfabetização científica é o livro mais um dos mais queridos esses dias o Felipe me fez uma entrevista eu queria saber qual é o livro que eu gosto mais eu disse a mesma coisa que perguntar para um pai qual é o filho que gosta mais isso não dá para dizer mas alfabetização científica livro que foi lançado em 2000 já está em oitava edição todos os exemplares disso aí os direitos autorais são do departamento de educação do MST pode passar ciência através dos tempos eu vou comentar amanhã também não vamos falar agora pode passar esse é um livro que eu escrevi no pós-doutorado na Espanha também hoje não vou comentar nós temos mais dias para quem é útil o ensino é a minha tese de doutorado pode passar esse livro aí já falei pode passar mais um esse livro vai ter uma live inteira sobre ele que vai ser a de terça-feira que vem pode passar esse livro esses dois livros estão esgotados mas se encontrar num sebo eu compraria um é sete escritos sobre educação e ciência e o outro é memórias de um professor convite para duas lives amanhã nós vamos fazer uma experiência que deverá ser muito bonita eu vou ter uma live com os meus orientantes e eu tenho quatro orientantes de mestrado um orientando de doutorado e um orientando de pós-doutorado eu não vou identificá-los agora ali aí ainda tem uma que se formou doutor há poucos tempos então ainda está de despedida era do grupo de orientantes agora não é mais orientando mas ainda está no grupo amanhã de manhã nós vamos botar vamos fazer uma live se alguém quiser assistir são todos convidados ali eu botei o telefone o direço de whatsapp do Rafael que está cuidando disso mas são todos convidados pode passar essa aqui é uma outra live que eu queria convidar para vocês convidar especialmente os gaúchos para essa live olha o título diálogos docentes sobre o o indecente e o indecente é uma mina a céu aberto de carvão que se quer fazer está pronta quase para ser explorada a 17 quilômetros de Porto Alegre que é de arrepiar então nós vamos fazer uma live contra a mina que nós estamos chamando de indecente dia 31 de julho sexta-feira todos convidados mais um ali estão os meus endereços também hoje no www.professorchassou.pro.br já foi dito pela Ana que eu tenho um blog e já foi ali tem o endereço tem uma livraria virtual nessa página estou no youtube estou no facebook e tem ali a coisa mais importante no meu endereço se vocês quiserem dar alguma coisa e encerro com uma última pergunta com o encerramento apenas uma última pergunta dentro das propostas que foram trazidas aqui e algumas não comentadas mas que estão presentes sempre ser curioso ser curioso é a coisa mais importante que eu acho uma segunda coisa buscar propostas indisciplinares vocês vão ver isso na terceira live e outra coisa ajudar a cuidar do meio ambiente e é claro que antes disso lutar pela paz e lutar pela paz não é Brasil pátria armada como que é o presidente é Brasil pátria amada então isso em cima disso eu faço uma última pergunta o que que nós enquanto mulheres e homens envolvidos neste encontro e reencontro nesses tempos de diálogos pandêmicos vamos fazer vamos contribuir para colaborar na construção de um mundo melhor e de um mundo mais justo se nós não tivermos este horizonte com nosso trabalho de educadores nosso trabalho com homens que conhecem a ciência colaborar para a construção de um mundo melhor e um mundo mais justo eu aconselho enrolar a bandeira e ir embora muito obrigado primeiro eu vou sinalizar aqui que o Felipe já já colocou aí o o link para fazer o registro da presença aí no chat então acessem o link faça o registro o Felipe vai falar um pouco aí sobre a certificação o Felipe primeiro e depois eu vou fazer as perguntas essa ordem eu estou procurando então agradecer o professor Chassot e também dizer a quem está participando que o nosso formulário para certificação ele já está no chat então fica bastante atento é um formulário bastante simples de ser preenchido e o link vai ficar disponível aqui ele está aqui no chat o link está disponível vou postar novamente e o link ele fica disponível até nove e meia então passado esse horário né o link ele se fecha então não há mais como certificar então fica bastante atento todo mundo é um formulário simples para ser preenchido extremamente rápido então professor Rodney fica à vontade beleza Felipe então né agradecendo ao professor Chassot grande mestre Chassot pena que a gente não está naquele outro aplicativo né Chassot que pode abrir a câmera e o microfone todos podem mostrar a sua presença mesmo que há distância é eu fico de um vaiar também né é mas vale o registro vale a manifestação né mas eu duvido muito mas vamos lá então né esse passeio que ele tem como características assim primeiro mostra a sua sua leitura do mundo que é sempre muito atenta né além de uma riqueza muito grande de de dados uma memória que pra mim sempre impressionou desde a primeira vez que eu lhe conheci a sua memória pra mim é algo fantástico então juntar uma história bem contada com dados com essa memória com essa atenção ao que está acontecendo no mundo com essa leitura do mundo onde que lhe permite você colocar acestar vamos fazer assim óculos diferentes que talvez essa seja a grande é é é o tema e é o grande é o grande aprendizado né é que tentar avaliar achando o que é bom o que é ruim sobre o mundo sobre a visão do mundo é é um outro é uma outra questão é buscar quais são os óculos que são adequados pra cada questão como sobre não dá pra falar de ciência com óculos da religião não dá pra falar de religião né fazer uma análise da da religião falar até pode mas fazer uma análise da religião somente com óculos da ciência né então esse aprendizado aí é fundamental então pra abrir pras perguntas mas antes delas eu quero eu quero fazer uns registros aqui bem rápidos não claro não vou falar de todo mundo mas algumas pessoas aqui que sinalizaram né é tem gente de Catu como Roberto Pereira de Almeida que é do IFBA lá de Onápolis é Andresa que já descreveu aqui várias declarações de amor e de e de carinho pro Chassô tem aqui uma pessoa que eu sei que que o senhor vai se lembrar que é a Jubene também é me saudou aqui a outra pessoa também é fascinado a Emily Kazan são pessoas que estão aqui se expressando aqui no no chat a Idália que é da Uneb Carme Marluce também da Uneb estão presentes aqui então tem muita gente aqui só pra gente fazer uma aproximação aqui não querendo excluir mas não tenho como falar do mundo sobre as questões que a gente registrou tem aqui tem uma questão que a Andresa colocou né deixa eu seguir a ordem vou botar aqui do início Andresa 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 Soares que é da Uneb ela colocou eu quero saber a opinião do professor Chassô em respeito a pergunta adianta rezar Andresa querida muito obrigado pela pergunta Andresa Andresa foi que me fez o convite e me organizou a minha ida em dezembro lá na Uneb adianta rezar ela perguntou para quem acredita adianta para quem não acredita não adianta a resposta é muito simples mas é verdade olha uma coisa eu contava para vocês há pouco que aqui no meu prédio ontem ontem nós ficamos sabendo que um colega morador aqui está com um vírus e aí as pessoas muitas delas ofereceram orações vou rezar para ele ficar bom e eu disse que eu ia torcer para ele ficar bom qual é a diferença entre torcer e rezar a meu juízo nenhum aqueles que acreditam no poder da oração vão ser respondidos na sua coisa agora eu acho que rezas assim tipo chantageando com Deus eu acho muito muito engraçadinho vai ter a loteria e o cara diz olha se eu ganhar eu vou dar tanto para tal santo vou ajudar a construir tal igreja vou ajudar tanto claro vou ficar com um bom para mim também isso é uma chantagemzinha que eu acho que Deus não se comove se é que ele pode então eu acho que Andressa se faz bem rezar reza se não te faz bem torce eu acho que a gente faz isso eu acho que torcer também adianta se eu chegar e encontrar um amigo meu ele está doente eu pergunto como é que ele está e coisa eu digo ah tomara que te ralhe eu estou torcendo para tudo tá bom eu acho que a reza é uma coisa parecida com isso agora eu rezar para o meu time ganhar uma partida de futebol então depende de quem é que vai rezar mais do que eu eu quando eu brincava com vocês quando São Lourenço de Almagro joga claro se o Papa torce o Papa deve ter muito mais cartaz que eu lá em cima que eu não devo ter cartaz negativo então eu acho que é isso Andressa dá para rezar rezo não dá tem uma pergunta aqui que é anônimo segundo os budistas a nossa cosmogonia seria como se fosse a consciência transcendente toda a existência como se sempre estivesse lá o que acha disso? amanhã eu vou fazer uma discussão e vou fazer uma pergunta vou antecipar vou tirar a graça um pouco de duas perguntas que eu vou discutir amanhã a primeira pergunta por que não houve revolução científica no oriente? quer dizer não teve revolução copernicana darwiniana não teve no ocidente no oriente por que que não houve revolução científica no oriente? e a segunda pergunta muito mais difícil do que essa vai perguntar assim por que que houve revolução científica no ocidente? e aí essa coisas que foram trazidas a respeito do budismo vai ser como mosca pro mel é muito fácil muito bom então vamos aguardar na terça-feira que vem essa resposta eu só queria chamar a atenção eu tô me dando conta quanto essa proposta de quatro lives que nós fizemos e os assuntos elas têm um encadeamento tá ficando um curso de falar sobre ciência e olha que nós fizemos isso tu te lembra Rodney na corrida né conversando conversando Felipe também participou dessa conta então tem outra pergunta essa é da professora Ana Gaspari e pergunta assim segundo os budistas ou desculpa não ela pergunta assim professor o senhor acredita que o sistema de castas é apenas um meio político de controlar a população como acertar óculos para isso neste caso o sistema de castas bom qual é a grande constatação que nós estamos vivendo nesses dias pandêmicos como se está estabelecendo cada vez mais a distância entre os diferentes grupos sociais eu estou agora me lembrando de uma professora professora Andréia da Unipampa de Uruguaiana ela contou que ela mora a casa dela fica entre duas escolas uma escola pública e uma escola particular quantos alunos da escola particular estiverem envolvidos nesses quatro meses e certamente aprenderam muitas coisas e de quanto os alunos da escola pública não foram beneficiados aliás Rodney foi tu que me disseste há pouco que não teve nenhuma atividade para os estudantes de química da Unep antes começou não ganharam nada é isso que nós temos que fazer então olha como diminuiu a diferença de classe nessa situação aqueles aqueles outros que tiveram lá os grandes sistemas de possibilidade de aprendizagem bom essa história de educação remota podia dar uma live tem tanta coisa que eu gostaria de dizer eu só vou dar um exemplo que eu acho fantástico dolorosamente fantástico crianças de uma escola primeiros anos do ensino fundamental portanto pensa em crianças de sete oito anos que tem que botar todos os dias o uniforme da escola para ir para frente do computador para achar que eles estão em aula isso aí eu não acredito isso é ridículo aliás quer coisa mais ridícula são os jogos de futebol que fazem agora sem a presença da torcida e tem ali bonecos do tamanho natural que vai tem bonecos do tamanho natural que aplaudem nem circo é tão fiasquento assim eu acho que nós temos que aprender eu tenho mais elogios aqui né então aqui eu tenho a professora Maria Troitinho que elogia a sua linguagem a forma como traz deixa eu pegar exatamente a fala dela aqui agora estou pegando direto no chat que a gente não separou as elogios separamos as questões mais uma aqui é a forma como trata questões teóricas em uma linguagem muito acessível a Gilbeck também fez uma colocação aqui que eu achei muito interessante ela coloca que que eu veria o professor Chassot todos os dias pela sabedoria que não advém apenas do estudo das ciências mas sobretudo da responsabilização como um ser do universo o Jário disse que rezou ontem e deu certo Grêmio 1 a 0 no Inter então tá eu acho que podíamos encerrar já fizemos elogios não precisamos ouvir o Felipe agora vem tem alguma questão Felipe? não professor a gente quer agradecer a sua disponibilidade essas e também convidar todo mundo que tá aqui participando e nos acompanha pra participar também da nossa live de terça-feira e agradecer a generosidade do senhor o curso de química da UNEB da Universidade do Estado da Bahia e aqui o nosso curso de química do Instituto Federal do Paraná Campos Paranavaí e agradecer todo mundo e uma ótima noite muito obrigado obrigado pra todos foi uma alegria revê-los e até uma próxima até terça-feira que vem né até terça-feira e amanhã segunda-feira tem a aula da Laudato Si e amanhã tem de manhã aquela atividade que eu falei uma boa noite pra todos foi uma alegria estar com vocês muito obrigado chegamos a quase duas horas quatro minutos para os dois boa noite wrong boa noite boa noite